Salve, salve, rapaziadinha! Hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo usado pra vocês, mais um vídeo de Box Fruit daquele jeitão e, mano, é o seguinte, eu tenho algumas coisas hoje pra contar pra vocês, algumas coisas que aconteceram aí, né, que andou rolando, que andou, mano, acontecendo aí, então já vai deixando aquele like, se inscreve, dois vídeos topzera aqui no canal, tem também o canal da Laurinha que tá na descrição, tem também o canal que eu vou deixar na descrição, morô? Meu grupo e as coisas, meu grupo e o Discord vão tá aí na descrição do Roblox e é isso daí. E, mano, o negócio é o seguinte, velho, atualizações, eu preciso contar algumas coisas pra vocês, porque hoje aí, pelo título, vocês tão vendo, sim, eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro poder da dragão, mano. João, o que é esse verdadeiro poder? Eu, basicamente, vou mostrar, tipo, o dano real de como é a dragão, como que rola, como é que funciona, tá ligado? Eu sei que vocês vão curtir aí, eu quero fazer um testezinho depois de um negocinho. E, mano, seguinte, antes de mostrar o dragão pra vocês, o verdadeiro dano, eu queria dizer pra vocês que eu consegui esse rifle, é, ácido, mano, que quando eu uso o hacke, ele fica todo preto. Mano, eu não manjo muito disso aqui, eu sei que ele tem a bomba spike e o fumo ácido, é, e pra upar ele, mano, eu tenho que dar aqui uma, uma bela de uma surra aqui no, no meliante. Agora, dá umas espadadas e usar o rifle e aí a gente, mano, tem que ficar atirando nele, velho, matamos. Mano, eu quero pegar uma estreia 100 com isso daqui e ver que, que porcaria isso daqui vai rolar, mano, que eu acho que vai ser muito legal. Outra coisa também que eu quero dizer que vocês estão vendo ali, dando uma olhadinha, que, ó, olha, olha que imenso, mano. Isso mesmo, eu peguei uma estreia 400 no black lag, mano, eu tenho a diabo, agora eu já posso ativar ela. Ó, se você for ver, ó, eu tô dando 800 e pouco de dano. Agora, se eu ativar o hacke, 900 e tarará, velho. É dano, hein, macho? E o negócio agora é finalizar com o rifle, ó. Toma. Nossa, eu errei, mano, tô errando os tirinhos. Bom, a gente conseguiu terminar aí de upar a nossa black lag V2. E agora, mano, eu consigo fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, olha isso aqui. Eu dou mais dano no turbilhão. Isso daqui que eu ainda tô... O hacke tá ativado, mas é que eu, tipo, tirei o capacete que aumentava o dano. Mas, ó, o X, agora quando eu acerto, além de tudo, ainda fica pegando fogo, onde eu acertei. É, não vai dar pra mostrar o Z. Vamos esperar aí, né? Aí a gente acaba utilizando o negócio de novo. Deixa eu terminar de errotar o... Ó, cara, isso aqui aí vai ser muito brisa, mano. Eu quero um negócio desse, velho. Vem cá, tome-lhe. Aí, ó, 64. Tô upando até com umas maestrias legais. Mas, mano, ó, aqui... O que que me falaram é que se eu ativar o diabo 100 vezes, eu vou... Eu vou conseguir liberar nas duas. Mas, enfim, o X aqui fica pegando fogo e o Z não acontece nada demais. Mas, cara, esse aqui, pra mim, ficou a mais. E olha, olha essa animação com fogo, mano. Quando a gente joga pra baixo, começa a pegar fogo, velho. Que doideira, mano. Vai logo. Se eu ainda morro pro bichinho aqui, quer ver? Tome-lhe, tome-lhe. Ai, moça, mano. Vem. Nossa, tô tentando derrotar, não tá dando muito certo, não. Derrotei, derrotei, derrotei. Mas, ó, a gente tem aqui tudo pra poder usar na Black Lag. Cara, outra coisa também que eu quero mostrar é que eu consegui o casaco do Jeremy. O casaco preto Spike. Mano, caramba, faz quanto tempo que eu tô tentando pegar esse negócio. E finalmente eu consegui pegar. Tá bom. Então, mano, eu tô muito feliz em ter conseguido mais isso, né? Porque, mano, vocês estão ligados. Ai, caramba, deixa eu desativar. Vamos lá. Não. Então, o que que a gente quer upar? Ai, não, não é isso não, mano. Era pra upar o rifle. Nossa, eu já tô até esquecendo que eu ia upar, velho. Eu tenho que upar a espadachim, mas, mano, eu acho que agora não compensa muito, não. Porque... Eu não tenho os pontos, então, mano, não vale muito a pena ainda, não. Nossa, eu acabei morrendo, mano. Não vi, tchonguei. Tchonguei na maçaneta, velho. Pera, pera, pera. Deixa eu voltar ali rapidão. Vamos. Toma. Toma. Cara, essa arma é muito bode, velho. Eu só tinha que upar ela, me falaram que ela é boa no PVP. Agora, eu não tenho level pra poder usar ela. Vamos ver aí pela boca do povo se é boa ou não. Vamos dar ali. Nossa, mano, não morre, velho. Aí, 71. Cara, depois de qualquer coisa, eu upo de novo o meu casaco. Vou ativar ele aqui, que vai ser muito bom pra gente. Mas, uma das coisas que eu ainda não fiz com o meu dragão, que eu tô muito, mas muito ansioso pra poder testar, é a transformação. Mano, vocês estão vendo, vocês estão vendo? Cara, eu tô muito ansioso e eu queria dividir esse momento com vocês. Hoje, pela primeira vez, eu vou me transformar na dragão. Então, mano, estou preparado, porque vocês estão vendo aí que o meu dragão tá 353 de uma estreia e hoje eu irei me transformar em dragão e irei ver como que funciona. Então, 3, 2, 1 e... Caramba, mano. Olha isso, velho. Nossa, que da hora, mano. Que da hora, que da hora. E eu posso me transformar na hora que eu quiser. Caramba, que doideira, parça. Que doideira. Mano, o negócio é o seguinte. Eu falei pra um amigo meu, o Monteiro, que ele é mais iniciante no jogo e tal. E eu falei, ô, Monteirinho. Seguinte, entra lá, mano, que eu vou te mostrar um negócio. Ele, eu acho que ele não conhece a Dragon. Na verdade, eu mostrei pra ele alguns ataques, mas eu não expliquei muito bem exatamente como funciona a Dragon, como que é o poder da Dragon. Então, eu vou lá agora, pro antigo mundo, dar uma mostradinha pra ele como funciona o verdadeiro dano da Dragon. Tá, ô, Monteirinho, cadê você? Ah, ô, babá, então. Eu tô num lugar, deixa eu te dar uma dica. Que é meio longe, é bonito e voa. Skype. Ah, isso aí, meu carinho. Estou upando aqui daquele jeitão. Você tá upando? Upando? Ah, tá. Tá diferenciado, hein? Tô diferente. Fiquei triste, porque tá todo mundo no novo mundo e eu aqui. E que fruta você tá aí? Hã? Que fruta que você tá? Ah, papai, eu tô com a Rambo, eu consegui hoje, bravo demais. Nossa, eu não acredito que tu fez isso, mano. Que é? Tu pegou a Rambo? Ah, pô, o escritor chegou e ele me falou, come. Eu comi. Ele falou, come que é brabo, eu recomendo. Você não gosta dela, não? Não, gostar eu gosto, mano. É uma das minhas frutas favoritas. Só que o problema é que, né, mano? Obrigado, né? O que é? Ela é pra tu, ela é difícil de upar, porque tu não consegue usar a habilidade dela, o ataque dela. Mas enfim, Monteirinho, isso daí é história pra outro rolê. Tô chegando aqui. Mano, tô chegando aqui porque eu tô afim de te mostrar um negócio muito louco, véi. Por quê? Conseguiu o quê? O que que tá aprontando agora? Relaxa, aguarda aí. Ai, eu sou ansioso, chega aqui. Irru! Dando porrada. Dando porrada, Monteirinho, quem? Esse bichinho aqui, ó, nos Dark Master. É o que tem pra hoje, né? Ah, e aí? Quer uma ajudinha? E aí, vai? Ah, vai que tá, tá ligado? Você aceita aliado aí, pô. Você aceita aliado, se não, eu vou acabar te matando. Sou muito forte, né? É? Ó. Que isso? Chutão, né? Ops. Oh! Mó correrinha aqui pra pegar os bichos. Ô, Monteiro, deixa eu te falar, mano. Tô com uma fruta braba aqui, hein? Que fruta? Light? Ah, ó, olha aqui. Não, não, vou te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui, peraí, rapidinho. Ah, olha. Você é pra ir na pegando foguete, é braba, é o quê? Black Lag, ó. Posso usar uma habilidade? Hã? Que isso? Cara, eu sou do... Você consegue matar os bichos, tipo, num porradão? Aham. Caraca! Olha essa outra, olha essa outra. Ih, olha essa outra aqui, ó. Uai, você sumiu com o bicho? Cadê você? Quase caí, fui lá pra fora. E essa daqui, ó, 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 ó. Cara, eu não sei o que é, mas eu quero. Você não sabe o que é, mano? É, deixa eu... Eu vou te dar uma dica. Hã? Ah, caso você queira uma fruta, tem aqui, ó. O que é? Magma. Ah. Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou te dar uma dica da minha fruta, hein? Hã? Posso dar? Pode, pode, pode. Caraca! Essa daí é a... É... Dragão! Exatamente. Tô de dragão. Você fica voando em cima dele, né? Não, eu sou o dragão. Eu virei o dragão. Só que isso, mano, isso aqui, ela aumenta o meu dano, tá, Monteiro? Tipo assim, essa fruta, ela tem essa... Essa propriedade, quando eu viro dragão, eu aumento o meu dano. Por exemplo, se eu usar aqui, ó, eu vou ver que o meu Z tá dando dois mil de dano. Caraca, mano. Ô, Jão, eu sou seu amigo, né? Depende do que você considera como amigo, ó. E agora, eu consigo virar o dragão. Então, tipo assim, mano, eu quero fazer o teste. Ver o quanto de dano eu vou dar aqui, agora eu vou usar, hein, ó. Ó, eu acho que você vai dar uns cinco mil. Dois mil e quatrocentos. Mano, quatrocentos a mais, só pelo fato de eu estar com o dragão. Agora, essa daqui aqui eu quero ver. Mano, muito... Mano, eu achava que eu tava montando em cima... Eu tava montado em cima do dragão, tá ligado? Eu não sabia que tinha como isso, que era possível. O que foi? Monteiro do céu. O que foi? Mano, olha isso daqui quando eu vi o dragãozão, tá me vendo? Olha tu. Ó, tá vendo? Posso usar meu ataque? Aham. Caraca! Meu Deus! E olha o último, olha o último. Vou mostrar o último, olha o último. Cadê? Ih, acabou... Acabou minha fúria. Lembra que esses dias atrás eu tava compartilhando tela e você me perguntou o que era aquilo ali? Então, esse medidor de fúria, eu só posso me transformar em dragão quando ele estiver completo. Se não estiver completo, eu não consigo. Eu tenho... Não, é só esperar. Bom, tirando isso... Tá tudo certo, mano. Mano, sério, eu amei. Essa fruta é difícil de conseguir? Cara, essa é a fruta mais rara do jogo, mano. Sério? Vem adeir. Ela... Ela é a Dragon. Ela, se eu não me engano, ela custa mais de 3 milhões caso apareça na loja e é muito difícil ela aparecer na loja. E ela é a fruta mais difícil. Tipo, mano, ela é forte. Isso eu não vou negar, mas... E como você conseguiu? O pai, né... Ganhei. Você ganhou! Ganhei. Um inscrito me deu, mano. E não é caô, velho. Não é caô. Não, não. Você que eu... Não, não é possível, não. Ô, galera, o montelinho também é legal, tá? Só pra avisar aí. Nossa, que cara, mano. Estou aqui localizado no Skype. Eu moro aqui na Skype, tá ligado? Ai, Juzinho. Esse dragão é bravo, querido, velho. Ah, dia de luta, dia de glória, né? Mano, você ganhou algo que é de 3 milhões, mano. E... Mano, você 3 milhões, imagina a melhor fruta do jogo. Quanto que é? É a melhor fruta. A do dragão, em tese, ela é a melhor fruta. Porque ela é mais cara. Mas não necessariamente, entendeu? Então quer dizer que, tipo... Tu literalmente conseguiu a melhor fruta. Meu Deus. Muito bravo, na real. Não, mano. Não, não. Eu tive muita sorte. Eu tive sorte porque o rapaz quis me dar ela. Mas, mano, que bagulho louco. Mano, a dragon é muito boa. Eu tava upando ela até agora. Até porque, tipo, tem que pegar muita maestria pra poder coisar ela. E bom saber que no estágio, né? Quando tá na fúria máxima ali, eu consigo invocar o dragãozão. Nossa, mano, os ataques do dragão muda, velho. Cara, mano. Cara, eu gostei demais. Mano, isso daí pra upar um lugar que tu tá lá, mano, deve dar um cacete nos bichos. Olha, eu não sei se tá dando os cacete nos bichos. Eu ainda não testei. Porque quando eu peguei level 350, eu falei, mano, eu não vou mais me transformar em dragão. Não vou mais é uma palavra muito forte. Eu não me transformei mais em dragão. Na verdade, não é o momento que eu me transformei em dragão. Esta foi a primeira vez, a primeira vez onde eu pude, né, ver o dragão me transformar em dragão. Cara, eu não tô chegando. Eu queria enfrentar um boyzinho. Mano, cê é louco, velho. Por quê? Eu mal vejo a hora de pegar ela. Porque agora a minha missão é pegar a dragon. Bom, aí é com tu, né, mano? Vamos ver se você tem sorte de conseguir a dragon aí. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Inclusive, eu vi um rapaz pegando a dragon hoje. Sério? Seríssimo. Cara, eu quero fazer... Qual? Ah, pode falar. Quero ver se derrota esses bosses aqui, mas o que que tu ia falar? Qual que é o nome dele? Só pra eu mandar felicidades pra ele? Tô brincando. Nossa, Ricardo. É, eu consigo mandar esses bosses aí? Ah, depende, hein, mano. Mano, eu tô pondo dois level aqui. Tá bom, filho. A cada missão. Demo aqui. Poderia ter um comando que você apertasse e pegasse a missão pra não ficar super aqui em cima toda hora, Jesus. Vamos lá, mano. Chegou o momento. Você vai testar nos bosses boladão? Já tô testando. Ai, meu Deus. Você tá no mundo normal? Tô. Ah, tá. Já vai ser pro novo mundo pra testar. Só matei o chefão aqui, o boss, mas aparentemente não veio nada, velho. Não veio nada? Não veio nada. Ah, o pai aqui é brabo, Montero. O pai aqui é brabo, mas ó, eu espero que você tenha gostado aí da minha Dragon. Agora que ela tá despertada 100%, mano. No próximo episódio vai acontecer um negócio muito louco e eu quero que todo mundo acompanhe aí. Monterinho, obrigado. Espero que você tenha gostado da minha Dragon como eu gostei. Ah, mãe. É, ela é braba, virou até agora a meta do Montero. Só que, ó, Montero, uma coisa que eu já vou te falar. Se derem ela muito cedo pra você, não como que ela é muito bujufa. Eu te digo isso por experiência própria. Você acha que é melhor eu upar primeiro e depois eu... Exatamente. Até porque, né, você trocou a Lite aí, né, que é melhor pra upar. Mas, mano, é isso, rapaziada. Eu gostei muito da Dragon, gostei muito do voo. Gostei muito de tudo, mano. Eu não tenho o que reclamar. Só agradecer, agradecer ao Miguel por ter me dado a Dragon, mano. Muito top, muito da hora. E, velho, vamos pra cima que eu quero começar a fazer as rides. Eu preciso pegar a ride, né, fazer algumas rides com a dragão pra dar mais dano. Pegar e farmar um negocinho pra daí desbloquear a Rumble depois. Eu só tenho uma dúvida. Será que eu tenho que despertar de novo? O que que eu... Eu tava pensando. Se o estilo de luta, se eu trocar, eu tenho que despertar de novo? Enfim, eu não sei como é que funciona exatamente as coisas. Eu vou fazer isso tudo rolar. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, vai com o seu time, se inscreve no canal. Tudo junto é o próximo dia mais. Valeu, tchau. Tchau.